Ao falar da troca de presidente na Petrobras, Bolsonaro diz que na semana que vem tem mais. Em entrevista exclusiva, o presidente defende eliminar fraudes para baixar o preço dos combustíveis e critica os órgãos responsáveis. Com o aumento dessa semana, a botijão de gás de cozinha já é vendida por mais de R$ 100. R$ 100 é demais. Supremo autoriza a abertura de novo, inquérito contra deputado preso, agora por desacato, quando se recusou a usar máscara no IML do Rio. Na Espanha, a prisão de réplica atacou Monavia e defendeu terroristas gera quinta noite de protestos. Ministério da Saúde autoriza compras de vacinas da Rússia e da Índia. Negócio ainda depende de autorização da Anvisa para uso emergencial. Rússia aprova sua terceira vacina contra a Covid, a Covivac. Aí já tem a Sputnik e a Epivacorona, reformar, comprar ou mudar de casa. Projetos como esses aumentam e aquecem o mercado da construção. Amanhã tem segunda fase do vestibular da Universidade de São Paulo. O Veste seleciona candidatos para 8 mil vagas. Na série especial, a arte urbana, além do grafite, a técnica do lambi-lambi também dá vida aos muros. A nação rubro-negra que se espalha pelo Brasil tem fé. A decisão do título fica para a última rodada. Uma vez pra nego, pra nega até morrer. Lá no Sul, a torcida do Internacional aposta na conquista do Brasileirão neste domingo. Uma boa notícia que chega de Marte. O drone que viajou junto com a sonda Perseverança está funcionando. E só aguarda tempo bom para o primeiro sobrevoo no planeta vermelho. O Jornal da Band está no ar, na TV aberta, em todos os nossos canais digitais. Band Jornalismo. E o Jornal da Band termina aqui. Uma boa noite pra vocês. Até amanhã no Show de Esporte, hein? Foi um prazer. Boa noite e bom domingo a todos. Tchau. Tchau.